Música 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 O Senhor vai, o Senhor, como o povo da terra, na flor da glória. O Senhor vai, o Senhor, como o povo da terra, na flor da glória. O Senhor vai, o Senhor, como o povo da terra. A flor da glória, o Senhor, como o povo da terra, na flor da glória. A flor da glória, o Senhor, como o povo da terra, na flor da glória. A flor da glória, o Senhor, como o povo da terra. A flor da glória, o Senhor, como o povo da glória. A flor da glória, o Senhor, como o povo da terra. A flor da glória, o Senhor, como o povo da terra. A flor da glória. 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 A flor da glória.